Normalmente o spawn dos mundos do Minecraft ficam completamente carregados O que significa que se eu fizer uma farm nesse lugar, essa farm vai funcionar mesmo comigo longe E eu tô falando isso pra vocês entenderem mais ou menos a lógica Essa daqui é a minha base, ela não tá nem um pouco perto do spawn, que fica naquela direção Mas ao mesmo tempo eu já tô o fim de semana inteiro sem entrar no servidor O que não é o mesmo caso dos outros jogadores Que provavelmente devem ter passado de lá pra cá o tempo todo Fazendo com que a minha base eventualmente fosse carregada O que significa que a minha farm de MC deve ter funcionado Mesmo que não na sua eficiência máxima, mas ainda assim deve ter gerado pelo menos um pouquinho 3, 2, 1 Eita, pega! 19 matérias escuras! Rapaz, não é que funcionou, bão? Olha, eu sinceramente não tava contando com isso Até porque como eu disse pra vocês, eu não entrei no fim de semana Então eu imaginei que a minha farm de MC não iria ter funcionado Hehehe, parece que eu tava meio errado Fica tranquilo galera, eu tô de máscara O ponto é que essas 19 bolinhas de matéria escura Me rendem um total de 2.64 milhões de MC Hehehe, muita coisa Tanta coisa que eu já quero começar o vídeo de hoje fazendo uma parada diferenciada Ó, eu peguei uma mesa de transmutação e a minha ideia é utilizar essas bolinhas pra poder criar esses blocos Blocos de matéria escura Eu preciso de 4 exatamente Aí eu também vou precisar lançar aqui ó, 4 pedra lisa E agora sim eu preciso compactar dessa forma aqui Hehehe O que eu acabei de criar aqui é uma mesa de transmutação portátil É sério, deixa eu só salvar aqui ela antes Mas agora em qualquer lugar do mapa eu consigo ter acesso aos meus itens de MC O que diga-se de passagem é perfeito E eu digo que isso é perfeito porque o primeiro passo do episódio de hoje é a gente encontrar uma mina abandonada Ih, xabral meus amigos, acabei de encontrar uma mina abandonada Só que vejam só, eu não trouxe a minha tesoura Então de nada adiantaria eu ter descido aqui se eu não tivesse comigo a minha mesa de transmutação portátil Aí eu vou pesquisar aqui ó, tesoura Aí ó, tesoura Para, para, para de me bater a aranha Aí com essa tesourinha eu vou pegar isso aqui ó, cobweb É, teia de aranha Isso aqui não fala inglês Rapaz, essa aranha é chata hein mano Oxi Pronto, precisava dar essa teia de aranha aqui porque utilizando ela em uma bancada de trabalho Com alguns outros recursinhos Eu consigo criar um compasso do explorador Sim, eu fiz essa volta inteira pra craftar um mísero compasso Mas o que eu quero com esse compasso é encontrar um portal Aqui ó, portal em ruína Esse mesmo Uh, tem um pertinho E eu, por que eu quero encontrar esse portal você se pergunta Exatamente, por esse motivo aqui Ah, a pedra de teletransporte, não é ela não Eu preciso encontrar esse portal em ruína por um motivo muito especial Eu preciso reformar esse trem, velho, tudo quebrado Mano, eu adoro o fato de vocês devem estar completamente confusos Sem entender nada do que tá acontecendo Mas calma, meu jovem gafanhoto com euforia e ansiedade Confia na puzinha que vocês já vão entender o porquê que eu tô fazendo tudo isso Certo, como eu disse pra vocês, o que a gente vai fazer aqui é basicamente dar uma reformada nesse portal Então o primeiro passo é pegar algumas pedras Mano, tô apanhando pra alguma coisa, velho Aí eu vou... Aí, o que que tá me batendo? O que que tá me... Oxi Ataca raio na mãe, vai, parça Aí o cara é uma singularidade, ó mano Sai fora, irmão Olha que cara chato, mano Pronto, pronto, livre aí Tá, calma aí que antes a gente vai arrumar o chão aqui pra poder trabalhar em paz Beleza? Agora é só nós dar uma olhada no que tem no baúzinho Uh, tem uns negócios da hora, ó velho Maçã dourada Tem uma luva Se eu não me engano, essa luva aqui é do mod do Harse Eu não quero nada disso aqui não Então a gente vai tirar os itens e vai quebrar esse baú Que não dá pra queimar na mesa do MC, a gente vai jogar fora E agora sim que entra lá a grã reforma Pega você 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 Faz você Agora vai reformando Aí, ó Já reformamos a base Tcharam Contemplem o nosso portalzinho do Nether Reformado com sucesso E bom, se vocês curtiram o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E... Não, é brincadeira Não é sério o vídeo não, galera Até porque o meu segundo mod Não é sobre reformar portais Vai, inclusive dá pra nós dar uma estilizada a mais Ó, deixar ele mais chave Não, é quase um cabelinho na régua Vai lá, ó Tome Pô, tá maneirinho, vai Bom, mas o que a gente precisa fazer agora é nos livrar dessas tranqueiras Véia que nós farmou Pegar aqui, ó Uma esquemática E usar a poderosa magia do create Ô, Maí, calma aí que faltou a pena Aí, ó Agora sim, mano A gente vai selecionar toda essa área do portal Aí, ó Top Ok, agora que a gente já tem a esquemática do portal A gente vai salvar ela Salvado Aí, saca só que maneiro Agora a gente vai chegar destruindo tudo O bom é que o Vayner vai quebrar aqui rapidão, olha só Nossa, em questão de segundos A gente arranca tudão Boa Tá, agora o próximo passo é bem fácil É só voltar pra casa Pegar aqui, ó Mesa Canhão do create Pólvora Baúzinho Bota a mesa Seleciona aí, ó Portal Aí, ó Posiciona ele aí onde a gente quer construir Que no caso é aqui atrás da minha casa mesmo Bota o canhão Bota a esquemática Pólvora Baú Os materiais que a gente tinha destruído do antigo E só dá play aqui, ó Tome Pronto GG Agora é só esperar que o canhão faça todo o trabalho pela gente Eu acho que vocês se lembram que eu tinha comentado que em todo vídeo eu ia fazer uma pequena construção na nossa ilha Pra ter o final dessa temporada de Minecraft Super Ela ter se tornado uma grandiosa construção É, digamos que o de hoje deu um pouquinho mais de trabalho É, talvez não de trabalho, né? Mas foi feito da maneira mais inusitada Deixa eu pegar agora o chiqueirinho aqui, ó A gente já pode ligar o nosso portalzão do Nether Tome Bonito Galera Ô meu parça, faltou Tá faltando bloco ali, hein? Tá, o canhão caducou aqui A gente reforma o que ficou estragado Aí, ó meu garotinho Ficou bom, mano Agora nós temos um portal do Nether Em um local que não vai atrapalhar tanto a nossa vista Significa que eu posso me livrar desse outro velho aqui, ó Tome Feito isso A gente finalmente pode focar no vídeo de hoje Bom, o que eu pretendo estar fazendo hoje não é nem um pouco complexo Mas, basicamente com isso, eu vou finalmente revelar pra vocês qual que é o meu segundo mod em Minecraft Super Só que, óbvio, como nem tudo são flores O primeiro passo é pegar os itens mais esdrúxulos de todos Que, no caso, é graveto e ouro Imaginem que isso é uma grande crafting table E a gente tá prestes a fabricar um mega item do meu mod Nós já temos três materialzinhos, ó E os próximos, na verdade, vão dar um pouquinho de trabalho Já que eles são drops de monstros Certo, e o primeiro passo, então, é a gente dar uma olhada nos meus baús Se eu já tenho alguns desses itens Normalmente, nos baús, eu coloco os itens que não tem MC É, no caso, esses aqui tem, né Então, esses aqui dá pra gente jogar na Transmutation Table, ó Tome Menos esse aqui não tem Curioso, né O mod do próprio Project E é que não tem MC aprendido O grande ponto é que, pra segundo mod, eu fiz questão de escolher um que não tivesse MC Pra que o Project E não facilitasse tanto assim a nossa vida E, então sim A maioria dos itens do meu segundo mod não tem MC Oh my god Bom, como são drops de monstro É ideal que eu tenha um encantamento de pilhagem de uma espada Disarming? Oxe, que raio de encantamento é esse? Disarming? Vou encantar Tá, beleza Essa espadinha aqui deve dar conta do recado Ela tem afiação, durabilidade, XP Boost e Looting 3 Perfeita Bom, agora aqui no Bioma de Pântano o objetivo é caçar alguns slimes Vai, com sorte o primeiro slime já deve me dropar o item Beleza, amanheceu, não tinha nenhum slime, mas olha o que eu encontrei Cabana de bruxa muito doida Pô, eu tô ouvindo Oxi E aí, parça, como é que você tá bom demais? Mano, é um piglin no mundo normal, mas ele não parece um piglin normal Olha, velho, tem troca, mano Que maneiro Tá, mas e aí, seu piglin, o que você tem de bom em casa que eu poderia estar pegando? Opa É, poção, não, não quero poção não E aqui? Esmeralda, não quero esmeralda não E aqui? Uia Rapaz Nossa, passagem secreta, hein Uh, isso aqui eu quero, hein Tá, mas na real não tem nada muito importante, não Eu vou pegar esse negócio que tem MC que eu não tenho ainda Só pra me salvar na minha bancada, vai que seja bom Vai que algum dia eu necessite Aí, ó, vela Ó, tem até sino aqui em cima Cê é louco? Eita, mano, achei o bom secreto dele Ele é um tanto de minério Gostei isso, o bicho ficou brabo Nossa, do nada Caraca, eu não fiz nada, eu juro que eu não roubei Caraca, o piglin saiu Saiu usando magia em mim Coé, seu piglin Cê é louco? Depois de ser muito bem recebido por esse cidadão Eu tive uma pequena ideia A minha pedra de transmutação, ela não só transmuta blocos em outros Mas ela também é capaz de transmutar criaturas Então, se liga só esse sapo aqui Agora ele é um sapo Mas agora... Ele ainda é um sapo Eu acho que... Eu acho que eu não... Eu acho que eu não... Não funciona com sapo Ui, que isso? Ai, corre, Berg Eu não quero lutar naquele bicho, não Cês, tá vendo esse porco aqui? Agora ele é um porco Mano, eu acho que não tá funcionando Porque eu preciso desse combustível aqui pra funcionar Deixa eu ver se agora vai Aí, ó Foi mesmo O porco se transformou numa ovelha A ovelha e uma vaca cogumelo Lhama Peixe Peixe Strider Bom, acho que cês entenderam a lógica, né? Eu consigo transformar um mob em outro Mas isso não acontece só pros mobs pacíficos Eu também consigo com os mobs hostis Então se eu encontrar, digamos assim Um simples zumbizinho Eu posso fazer ele virar um slime Aí, ó galera Finalmente encontrei uma cobaia E... Não, eu joquei De novo Oxi, virou esqueleto Calma, eu tenho que tomar cuidado pra ele não virar um creeper Ou algo que consiga me dar hit Que consiga me derrotar fácil Piglin Bruxa Opa Enderman Calma Enderman eu preciso Mas ele não dropou o que eu queria Tá, isso é um problema Os dois mobs que eu preciso caçar são zumbi Calvo Bom, os dois mobs que eu preciso caçar são slime Enderman Se eu não me engano, esses geradores aqui Eles fazem nascer uma horda de monstros Aí, consegui acionar ele Vai, 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 vai Foi Beleza, beleza Nossa, isso aqui vai ser perfeito Transforma Não Calma, 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 calma Tá Boa Enderman Boa GG Tá, eu já consegui o primeiro item Agora é só torcer pra conseguir um slime Blaze Aqui, slime, slime Vai Dropa, dropa, por favor Não Tá, mas calma que a gente ainda tem outras tentativas Aí eu fiz um silverfish Oxi É, eu acho que vocês perceberam que o poder dessa pedra aqui é muito do roubado Um gas Sugar Blaze Tá, acabou o meu carvão, mas com sorte É, sem sorte, né Tá, não dá nada Não, isso pega mais Aí, boa GG Virou um slime do grandão Tá, aqui com certeza eu vou conseguir o item que eu preciso Mano, deixa eu aproveitar que tem esse monte de morcego aqui Deixa eu catar as asas Vem, amorcego, vem, amorcego Ok, mas as minhas transmutações ainda não chegaram ao fim Eu preciso agora de um guest Aí, boa, boa GG Na hora que eu conseguir ali a conquista de uma falsa aliança Que é basicamente trazer um guest até o overworld Ou seja, o mundo normal Tá, vejamos Acho que eu já tô com todos os materiais que eu preciso A gente já pode voltar pra casa GG Beleza, eu já separei aqui na mochila os itens que são realmente Importantes O que eu preciso agora é de pólvora e carvão Quando a gente tava destruindo o portal do Nether Eu enfrentei um blitz Que é tipo um blaze de eletricidade Esse blitz dropou isso aqui, ó Que é um blitz moch Esse blitz moch serve pra gente criar blitz powder E com essa blitz powder Pólvora e carvão Eu consigo criar isso aqui, ó Lightning charge Ok, eu vou fazer duas aqui Que é o que tem pra nós E se eu não me engano Com essa lightning charge Eu consigo sumonar um raio Tá, vamos ver Se eu clicar no chão é isso mesmo que acontece? É, exatamente isso que acontece Beleza, galera Aqui tá a nossa cobaia É só clicar nele Aí, pô, ele virou um creeper energizado Agora é só finalizar Oi, dropou? Não, ele não dropou, véi Tá, a gente ainda tem mais quatro tentativas Ele dropou um chunk aqui Eu não sei o que é isso não, véi Mas não é isso que a gente quer Aí, vamos lá Tentativa número dois, hein, galera Oi, foi Virou creeper charge Agora é só finalizar ele Vai, vai, vai Finaliza Dropou? Não Caraca, véi Eu achei que era 100% de chance Mas, aparentemente, não é não Aí, vamos lá Mais uma vez, mais uma vez Vai, meu parça, vai, meu parça Não, não, não Ui, quase que ele explodiu Me dropou o item, me dropou o item Será que ele não tá dropando o item Porque ele tá queimando? Deixa eu tentar apagar Deixa eu tentar apagar Aí, apaguei, apaguei, apaguei Agora tem que dropar, mano É possível Ih, ih Toca, toca Não dropou Caraca, mano Eu não lembrava de ser tão difícil De conseguir esse drop Oxi Ok, mas a gente ainda tem mais duas tentativas Fé que sai, fé que sai Bora, 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 bora E, fui Fui, fui Não foi Eita, galera Mas olha o que surgiu aqui Surgiu mais um dos caras de raio, véi Calma Oxi O que foi isso? Tá, ele dropou quatro GG, GG Tá bom, tá bom Quatro vira oito Com carvão e pólvora Beleza Tenho 25 agora GG Sai, fantasma Fui Ha, ha, ha Moleque Finalmente Nossa, eu nem acredito Mas tá aí Combina lápis lazuli Lágrima de ghast Coração de enderman E pérola de slime Pra criar uma lágrima do void E com ela Duas asas de morcegos E o olho da tempestade A gente consegue craftar O primeiro item do meu segundo mod Mas também Um dos itens mais daoras e poderosos A Handingale Que caso eu tenha pena no inventário Essa belezinha aqui Me proporciona voar Ha, ha, ha Ah, como eu amo esse item E como eu disse pra vocês Os itens do meu segundo mod Que sim Se chama Reliquary Não tem MC O que vai tornar a experiência Em conquistar a singularidade desse mod Muito difícil Mas ao mesmo tempo Bem recompensadora Inclusive Falando em singularidade Eu acho que Chegou a hora Eu acho que Obrigado.